Pessoal, eu poderia falar aqui vários dias seguidos sobre as camisas de goleiro, né? Para o colecionador, as camisas do seu time de goleiro, elas têm um valor quase igual às camisas de linha, porque elas são muito diferentonas, sabe? Tem umas camisas de goleiro aí que são... Pô, eu mostrei, não sei se eu mostrei, se eu vou mostrar, mas eu mostrei uma sequência de revistas do Grêmio em que tem camisa de goleiro lá, que eu vou falar para você, é muito mais bonita do que camisa de linha, né? E a Nâmer, e antes a Superbola, tem acertado nas camisas do Atlético Clube Goianiense. Essa é uma camisa modelo 2016, eu já mostrei aqui, vocês podem dar uma olhada aí no... Acho que no final vai aparecer o setzinho, o setzinho não, como é que chama isso? Todos os vídeos reunidos do Atlético Clube Goianiense, lá tem a camisa preta e outras camisas de goleiro também, porque eu adoro as camisas de goleiro do Atlético, playlist que chama. Tô confundindo, Alzheimer é foda, bicho, depois de 50 anos... Ah, eu não posso falar foda. Enfim, olha, esse azul, esse roxo, sabe, esse grenar com preto é tudo de bom. E o grafismo que a Nâmer usou nesse modelo 2016, esse é o modelo de jogo, vejo vocês aqui... Tá escrito, bacana, olha aqui, que legal, o que eu tô gostando não é do que tá escrito, o que eu tô gostando é desse tecido preto num outro tecido diferente, aqui é furadinho, aqui não é em cima do grenar. Então, a camisa preta, deixa eu voltar, porque eu fico olhando a camisa e fico lembrando, a camisa preta com o grenar principal é imbatível, essa combinação, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. E eu quero chamar a atenção, porque isso aqui poderia ser só uma faixa, né, mas não é uma faixa. Ele tem esses detalhes aqui, como se alguém tivesse pegado uma tinta e jogado a tinta, ou passado com um pincel muito mal passado na parede, vejam que bacana que é esse grafismo aqui irregular. Aqui tem um desenho que eu não sei o que significa, mas eu quero crer que... Ah, é um dragão soltando fogo, é isso? É, é um dragão soltando fogo. Quer dizer, tomara que seja, né, se não fosse vocês me corrigem. Atrás, o número 1, o número em vinil e o number. Agora, e aqui, New Dry, a tecnologia, sei lá como, da number. Agora vocês... Ah, eu gosto disso também, ó. Ah, quase esquecendo isso aqui, de mostrar isso aqui. Gosto disso também. O símbolo de autenticidade da number tem a bandeirinha do escudo do Atlético. Eu acho, assim, que todas as outras marcas podiam padronizar esse tipo de símbolo de autenticidade aqui com o escudo do seu time, que fica até mais complicado para você falsificar. Se bem que, camisa de goleiro, tirando as do Rogério Senna aí, é muito difícil você não ver camisa de goleiro falsificada. É isso aí. Muito obrigado.